Doutora Adriana, em relação aos interrogatórios, alguma orientação em relação ao silêncio? Doutor, os réus interessam em responder as perguntas unicamente da defesa, em silêncio. Está ótimo. Ministério Público, alguma colocação? Sim, a respeito disso, nem do Ministério Público, nem do juiz, nem dos jurados? Dos jurados, sim. Esclarecimento, sim. Sim. Mas eu só quero deixar registrado que o interrogatório, além de ser um instrumento de defesa dos réus, a busca da prova, que o equilíbrio das provas, o Ministério Público gostaria, tinha uma série de perguntas que gostaria de ser resolvida. Mas como eles não vão poder responder, eu deixo a decisão para a vossa silêncio. Jurados, só para situá-los de maneira bem direta, objetiva, nós vimos testemunhas e agora, dando sequência ao procedimento, chega o momento em que as pessoas são acusadas e têm a oportunidade de falar. Ou um interrogatório, né? São dois acusados. O defensor advogado fez um requerimento para que, durante esse interrogatório, os acusados respondam apenas perguntas que serão feitas pelo próprio advogado. E agora, no final, complementou também pelos jurados. A rigor, e eu ressalvo aqui, a posição minha, a maneira como eu faço a leitura aqui da lei, é uma questão de direito. Não tem a ver com o fato, não tem a ver com o que está sendo discutido aqui, a acusação em si. É uma questão, repito-se, estritamente de direito. O Código de Processo Penal, primeiro, ele diz que quem faz o interrogatório, ou inicia fazendo, é o juiz. Então, o juiz faz perguntas e, a partir daquilo que for respondido pela pessoa acusada, o juiz questiona as partes, no caso do Ministério Público, a defesa, e no Tribunal do Júri também, o Conselho de Sentenças, os jurados, para verificar se eles têm algum pedido de esclarecimento. Ou, em outras palavras, para esclarecer alguma coisa, tem que responder outra antes, que seriam as respostas dadas pelo juiz. É o que consta aqui no Código de Processo Penal, é a leitura, pelo menos, que eu faço. Além disso, o interrogatório é um meio de defesa, sim, as pessoas são acusadas, têm o direito, a oportunidade de vir aqui e dar a sua versão a respeito do que aconteceu, mas também é um meio de prova. É um meio de defesa, meio de prova, tem uma natureza híbrida, vamos dizer assim, são duas vias. A partir do momento em que não é submetido à pergunta da parte contrária dos demais, mas aí o contraditório deixa de ter razão, enquanto formação da prova. Essa é uma questão, repito-se, de direito, não tem a ver aqui com o fato em si. As pessoas, em geral, que são acusadas em processo têm direito ao silêncio, isso não se discute. De igual forma, também, quem faz o uso do direito ao silêncio não pode ser prejudicado pelo uso desse direito, de maneira, então, que não pode ser levado em consideração a que em prejuízo as pessoas são acusadas. E aí essa questão de escolher para quem vai responder é um tema bem controvertido. Pegá-la na STJ, na STF, nos tribunais superiores, lá a questão é dividida. Tem decisões que autorizam, outras dizem que ele pode escolher ou não, enfim. Eu tenho essa minha orientação. Só que aqui no tribunal do júri, embora eu seja juiz do direito e caiba a mim aqui presidir o julgamento, eu também tenho que ser prudente, levar em consideração as consequências das minhas decisões. Então, o que pode acontecer? Se eu impor aqui a minha decisão, a minha orientação aqui, o fato é que a defesa depois pode questionar e o tribunal de justiça pode anular o julgamento, depois a STJ, a STF, e a consequência vai ser voltar e fazer tudo de novo. Então, embora eu, particularmente, não concorde, vários outros juízes pensam de maneira diferente. É uma questão, é a maneira como se interpreta a lei. Eu, por uma questão de prudência, eu ressalvo só o meu entendimento e permito que assim se faça. Então, a requerimento da defesa, nós iniciaríamos aqui o interrogatório, tanto do Jefferson quanto do Rickson, e aí eu passo a palavra direto para o advogado, não vou fazer perguntas, também não vou permitir que o promotor faça. E aí no final também, como o advogado disse que não tem problema, daí os senhores jurados podem também fazer perguntas e assim entenderem. Tá certo? Ficou esclarecido? Tranquilo? Tá, então tá ótimo. Pode sentar ali, Jefferson, por favor, e daí só o Rickson aguarda lá fora. Doutor, o senhor daria três minutinhos até o banheiro? Claro, sem problema. A gente suspende, então. Só fazer só uma indagação aqui a respeito, porque quando o réu permanece em silêncio, a lei diz que eu não posso falar sobre o silêncio do réu. Mas quando o silêncio é parcial, eu posso falar ou não? Não sei, doutor, quer se manifestar a respeito disso, do que foi colocado para o promotor de justiça? Porque quando o silêncio, a lei fala, o silêncio, a promotoria não pode questionar o silêncio. Mas quando ele escolhe para quem vai fazer silêncio, eu posso mencionar sobre isso, o julgamento ou não? Ah, doutor, pelo que eu entendi, o doutor magistrado já respondeu o senhor. Não, não. Ele vai prestar os esclarecimentos para a defesa e para os jurados. Pois é, mas eu posso falar para os jurados quais perguntas eu gostaria de fazer? Não, não concordo, doutor. Não posso? Aí não teria sentido. Tá bom. Apesar de eu também não concordar. Não, faz só uma pergunta. Doutor, tá certo. Vamos lá, bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor, tudo bem? Número completo, qual que é? Rickson Brian Alves. Tá. Rickson, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, faremos aqui seu interrogatório, tá bom? O seu atual endereço, qual que é, Rickson? Rua João Halpt, número 12. Tá, qual que é o bairro? Vila Verde. Que é em Curitiba, né? No CIC, né? Tá bom, então. A sua profissão qual que é, Rickson? Não entendi, sim. A sua profissão? Eu trabalhava de autônomo, vendia frutas. Perdão, desculpe, não entendi. Eu vendia frutas na rua, com carrinho de mão. E em média ganhava quanto por mês? Por mês eu não sei mais, por dia eu ganhava uns 150, 120 reais. Chegou a frequentar a escola, Rickson? Sim, mas eu parei de estudar faz tempinho já. Você tá com que idade hoje? Hoje eu tô com 22 anos. Tá, e estudou até que série? Eu estudei até o nono ano, oitava série. Leia e escreveu, você sabe? Sim. Tá, perfeito. Afora esse processo criminal aqui, tem ou teve outro, Rickson? Sim. No todo foram quantos e por quais crimes? Quando eu fiquei de maior, que era o dia do meu aniversário, que eu fiz 18 anos, eu fui no centro, curti né, porque era o meu aniversário né, e daí nessa época teve uma operação lá e a polícia acabou prendendo uns traficantes que vendia droga lá no local e eu acabei indo junto sim, sabe? Tá, entendi. Mas na verdade o fato em si a gente não vai discutir né, a pergunta que eu fiz é que isso é mais o sentido de verificar as anotações que contam no seu prontuário. Então você tem uma autuação aqui por tráfico de drogas, é isso? Sim. Que pelo que o senhor disse foi quando completou 18 anos. Tá, fora isso mais alguma coisa? Não. Tá, e esse episódio que você foi preso, que você relatou aqui né, com 18 anos, você foi condenado por esse fato, por essa acusação de tráfico ou não? Ah, eu fiquei na rua, eu tinha que assinar no fórum né. Aham. Que era um ano e oito meses. Tá, mas é, mas... Ah, teve então uma condenação de um ano e oito meses, é isso? Isso, em aberto. Por tráfico de drogas. Sim. Tá, tudo bem. E foi aqui em Curitiba né? Sim. Tá, perfeito. Você tem conhecimento da acusação né? Não entendi. Tem conhecimento da acusação, do que estão imputando você aqui? Tem conhecimento da acusação sim senhor. Tá, conversou com os advogados? Conversei com os advogados. Tá, veja Henrique, só a partir de agora não é obrigado a responder as perguntas que eu fizesse, se quiser pode ficar em silêncio, só te prejudicar. Só que esse é o momento que o senhor tem para dar a sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta dessa confissão. Entendeu? Entendi. Tá. O seu advogado, doutor Adriano, ele já antecipou aqui que por orientação dele o senhor não responde as perguntas que seriam feitas por mim e pelo promotor de justiça, por não as perguntas de defesa e se o caso for depois dos jurados. Eu vou seguir a orientação dele. Segui a orientação? Sim. Então tá ótimo, eu deixo de fazer perguntas, o promotor de justiça me não vai fazer, daí doutor Adriano, se o senhor tem a palavra, pode prosseguir. Obrigado, excelência. Bom dia, Rickson. Bom dia, doutor. Rickson, só vou pedir para você falar um pouco mais alto, porque eu estou próximo de você e estou tendo dificuldade de escutá-lo. Os jurados estão um pouco mais longe e você tem que falar no tom de voz que eles possam escutar você perfeitamente, ok? Ok. O local que você mora antes de ser preso é próximo do Bosque, da Vila Verde? É próximo, é umas três ruas, eu acho. Umas três ruas. Tá, então você praticamente mora ao lado do Bosque. Sim. Três quadras. Isso. Você já falou, perguntado para o juiz, o teu trabalho, a tua ocupação, tá? Referente ao processo, você já esclareceu, você pegou a pena mínima, que você era primário, não faz parte de facção, por isso que você pegou a pena mínima. E agora eu preciso fazer algumas perguntas para você, porque estamos aqui para apurar esse homicídio que ocorreu no dia 10 de outubro de 2021, ok? Ok. Aí em seguida, a doutora Jéssica, se tiver algum esclarecimento, ela vai fazer para você e eventualmente a Tatiana também, ok? Ok. Então eu queria perguntar para você o seguinte, você tomou conhecimento desses fatos aí que levaram à morte de Marcelo Gomes Pereira? E qual o sentido do senhor dizer assim, se eu tomou meu conhecimento? Você ficou sabendo que no dia 10 de outubro houve um homicídio ali no Bosque da Vila Verde? Sim, eu fiquei sabendo. Tá. Esse homicídio, você já ouviu os relatos aqui anteriores, ele ocorreu próximo das 18 horas. Então eu vou deixar a palavra para você, para você explicar, para nós, para os jurados, o que você fez no dia 10 de outubro, com quem que você estava, onde você foi, até que horas ficou na residência do Jefferson, e aí se eu tiver algum esclarecimento eu faço. Vou deixar a palavra para você explicar. Então é para mim relatar o que eu fiz nesse dia, não quer? 10 de outubro. O que ocorreu no dia 10 de outubro, próximo do almoço até a noite? Olha, eu lembro que eu estava em casa, que era domingo, o dia da minha folga que eu não trabalhava, daí o Jefferson e a Emily... Você trabalhava onde que você estava de folga nesse dia? Eu trabalhava de vender fruta, né? Eu trabalhava em várias cidades, por exemplo, Campo Largo, Araucária, Piracuara, sabe? É por itinerários. Entendi. Sim, e daí no domingo nós não trabalhamos. Daí eu estava em casa e apareceu o Jefferson e a Emily me chamando para almoçar. Eu estava de bobeira, sem fazer nada mesmo, eu aceitei e pedi para ele se ele podia passar na casa da Bruna, que era a menina que eu ficava na época, sabe? Ele aceitou, nós passamos na casa da Bruna e fomos nós quatro, almoçamos lá na de frango. Daí almoçamos na de frango... Essa de frango que você fala fica próximo no bosque do Filha Verde? Não, é bem longe, acho que é lá para o centro, é que eu não conheço. É lá para o centro. Daí tá, daí nós voltamos lá de frango, passamos na distribuidora, compramos a essência, carvão, daí passamos na casa da Emily, daí depois da casa da Emily eu lembro que nós passamos na sorveteria, compramos um pote de sorvete, acho que dois pote de sorvete e fomos lá para o Vitória Regia, onde é a kitnet que o Jefferson morava. Fomos nós quatro. Eu, a Bruna, a Emily e o Jefferson. Disso que nós estávamos lá, a vizinha dele, que é aquela menina que estava aqui, acho que é Ingrid o nome dela, apareceu lá e acendeu o narguilho. Acendeu o narguilho para nós fumar, nós ficamos lá fumando o narguilho, conversando até umas horas. Daí quando foi lá por volta de oito horas mais ou menos da noite, estava escuro já, oito horas, oito e meia. Daí ela foi embora, foi para a casa dela. Tá, com que frequência vocês se encontravam para fumar narguilho, para fazer churrasco? Vocês quem? Você, o Jefferson, era porque era final de semana ou era comum ali, diariamente se encontrava? Não, diariamente não, porque eu trabalhava, eu não tinha muito tempo para ficar de bobeira, sabe, mas no domingo mesmo. Certo. E não sempre com ele assim, porque tem outros amigos assim, eles daí foram para casa, ele passou lá, chamou eu para almoçar, não tinha, meu amigo, passou lá para almoçar, nós fomos fumar o narguilho, conversando, daí a tem amiga que veio aqui, a Ingrid, né, eu acho o nome dela, ficou com nós lá até umas oito e meia da noite dela, foi para a casa dela, que eu me lembro, daí nós fomos lá mais um tempo conversando, quando eram umas dez e meia da noite, mais ou menos, por volta de dez e meia, né, porque eu não lembro muito bem, eu só lembro que estava perto do horário da minha tornozeleira de estar em casa. Daí o Jefferson falou para mim que ele ia levar nós em casa, né, o Jefferson e a Emily iam levar eu e a Bruna na minha casa, né. Certo. Daí quando foi esse horário, tá bom, nós deixamos o narguilho lá e eles levamos para casa, eu e a Bruna. Daí a Bruna pousou lá comigo também, dormi, acordei no outro dia e o que aconteceu no domingo foi isso. No outro dia eu acordei cedo, fui trabalhar, a Bruna ficou lá, quando eu cheguei em casa ela já não estava mais, tinha ido para casa dela. Tá, ali no final da tarde, depois das cinco da tarde, vocês já estavam na residência ou ainda estavam comprando os ingredientes, vamos dizer assim, para... No domingo o senhor fala, né. No domingo, no dia dos fatos aí. Não, por volta de nós, nós estávamos lá na casa, acho que nós chegou lá umas cinco horas, eu acho, nós chegou umas cinco horas, umas quatro e cinquenta e depois disso nós não saímos mais, só saímos para mim e para casa mesmo, né, lá por volta de onze horas, mais ou menos. Entendi. E em relação ao carro do Jefferson, tá, você sabe ou pode explicar que carro que era esse? O carro do Jefferson? É, o carro que vocês foram comprar os ingredientes, que vocês foram comprar a essência, que carro que era esse? Ah, é um Peugeot preto, o carro dele. Certo. Você conhece o Douglas, que era para ser ouvido aqui hoje? Conheço. Você sabe se esse carro era do Douglas? Eu não tenho a ciência se era dele, mas eu acho que era. Na verdade eu não sei se era dele, né. Certo. E fazia tempo que o Jefferson tinha comprado esse carro, ou estava com esse carro? Ah, na verdade desde quando eu comecei assim mesmo, conversar com ele, já tinha o carro, né. Tá. E nesse período que vocês ficaram em casa, na casa do Jefferson, o carro ficou aonde? Desculpa, eu não entendi, doutor. O carro ficou aonde? Tinha garagem na casa, onde vocês estavam? Não, porque é kitnet, né. É kitnet sim, tem, tipo, vamos supor, tem um corredorzinho assim com várias portas, que estão no caso várias casas, sabe. Em cima também, assim, tem um corredorzinho, um portão, e daí fica lá na frente o carro, né. O carro fica lá na frente, sim, na calçada, assim, na frente do, da, como que é o nome? Da grade, assim, do portão. E esse rapaz, o Marcelo Gomes Pereira, 38 anos, catador de papel, que morreu, que foi vítima de homicídio. Você conhecia? Você conhecia? Não, eu não conhecia ele, não tinha nenhum vínculo com ele, nunca falei com ele. Certo. A pessoa que, segundo o consto, está no processo, estaria no momento dos disparos junto com o Marcelo. O nome dele é Hércules, você conhece ele? O Hércules não, não conheço nenhum Hércules. A Giane, você conhece? Também não conheço. Bom, aí tem a Hércules Oliveira, a Giane, a Cristiane, a Parecida de Souza, conhece também? Não conheço. Tem algum. Só para esclarecimento, Hércules, até que horas vocês ficaram lá na casa do Jefferson? Você já falou aqui, 10 da noite, é isso? É, até mais ou menos umas 10 e meia da noite, 11 horas mais ou menos. Daí foi quando ele levou para casa junto com a Bruna, né? O Jefferson e a Emily levaram eu e a Bruna para a minha casa. Tá. Bom, vamos falar aqui agora sobre o monitoramento eletrônico, seu e do Jefferson. Você tem certeza que na parte da tarde, no domingo, dia 10 de outubro, você estava com o Jefferson? Certeza, tenho certeza. Tá. E essa informação, lá da central, monitoramento, tem os relatórios, os mapas, você viu alguma coisa ali, que está aparecendo um horário que coincide com o falecimento do Marcelo, Gomes Oliveira, e que está, segundo o processo, nesse horário, estava a tornozeleira sua e a do Jefferson, estava fora de sinal, como vamos colocar assim. Aquele lugar é muito ruim de sinal, meu Deus, muito ruim de sinal mesmo. Estava você também com a tornozeleira ou só o Jefferson? Estava nós dois de tornozeleira. Você falou que tinha que voltar. Vocês tinham limitação de horário, é isso? De horário, sim. Era das 6 horas da manhã até 11 horas da noite. Certo. E essas faltas que aparecem no processo, falta que eu digo em relação à tornozeleira eletrônica? Ah, isso daí eu não sei o que aconteceu com a tornozeleira direta e ela estava sem sinal. Até, para provar isso daí, tem como ligar lá na central e perguntar, porque várias vezes eu já liguei lá, reclamando de sinal, sabe, perguntando o que estava acontecendo com a minha tornozeleira, porque eu nunca tinha usado uma tornozeleira antes, entendeu? Daí eu ficava preocupado, né, de ir preso, essas coisas, pá, Deus o livre. E daí direto eu estava ligando lá para saber o que estava acontecendo, né. Alguns dias antes dos fatos aí desse crime, você ligou lá para a central? Liguei, nossa, eu ligava quase todo dia lá. Qual que é o número que liga lá para a central? Olha, eu não tenho de mente agora, porque eu já estou uns dias já sem ter essa lembrança, sabe, preso, né, um ano e dez meses preso, então eu não tenho a recordação do número. Sinto, sim. Sim, é isso que eu queria saber. Você sabe se o Jefferson também tem ou teve esse mesmo problema, estava tendo esse mesmo problema com você em relação à tornozeleira? Tava, tinha também o problema. Alguma vez vocês tiveram problema com monitoração eletrônica lá na casa do Jefferson, onde você estava no dia dos fatos? Sim, ela é muito ruim de sinal, porque assim, é tipo, é kitnet, sabe, é várias kitnets, é uma do lado da outra, sim, tem em cima também, é tipo, vários sobrados engrudados, sabe, daí, tipo, ali é muito ruim, quando a gente está ali dentro, sim, daí a luzinha já fica piscando azul, que é fraco de sinal, sabe, e daí você já viu, é maior dificuldade para conseguir o sinal da tornozeleira. Certo. Você conhece alguém ali do bairro, ali da região que tem moto vermelha? Nossa, sim, que eu lembro, não. Você conhece alguém ali do bairro que tem um Peugeot preto? Ou, em outras palavras, já viu o Peugeot preto ali nas proximidades? Já, vi vários Peugeot, vários Peugeot preto. Entendi, você falou que está preso há um ano e dez meses? Um ano e dez meses. Certo. E o que tem te mantido na prisão é esse processo? É só isso, eu, graças a Deus, não, eu era trabalhador, né, moço, daí, graças a Deus, é só isso também, se Deus quiser eu vou embora, né, provar minha inocência aí, a inocência do Jefferson, também nós vamos embora. Eu ia perguntar para você o seguinte, nesse um ano e dez meses, quantas vezes o seu advogado que saquei na tua frente foi lá no presídio falar com você? Quantas vezes? Eu estive lá, quantas vezes? Ah, sim, exatamente, eu não sei, eu não lembro muito bem, mal, ó. Foi uma, né? Uma vez. Tem alguns conhecimentos, Jéssica? Quando foi a última vez que eu estive conversando com você lá no, você está em São José dos Pinhais ainda? Estou em São José dos Pinhais. E como é que lá tem telefone para você falar com a família? Ah, tem, não tem nada, só brindada, só aí, só o que tem. Tá, aí eu perguntei para você aqui, quando, se você se recorda, quando foi a última vez que eu estive lá, porque fica registrado a entrada do advogado, viu? Eu não tenho a recordação, mas se fica registrado lá, então se procurar nos processos, vão saber certinho. Esse ano, se se recorda se eu estive lá no presídio? Esse ano? Nossa, eu não lembro, doutor. Pois é. Tem os conhecimentos, doutor? Só um pouquinho. Olá, bom dia. Bom dia. Alino, então, na casa do Jefferson, eu gostaria de saber o porquê que não pega a turma tornozeleira ali, né, qual é o motivo, o que é, você viu algum sinal, né? Sim, ó, ó, doutora, eu não sei dizer bem o certo o motivo, mas eu acredito, assim, no meu ponto de vista, que é por causa de ser laje, assim, sabe, e também ter casa em cima, e tipo, quando você tá dentro da casa, sim, é várias paredes, laje, mais as paredes de cima, então provavelmente é por causa disso que o sinal fica ruim. E naquele dia, é, houve mais algum problema com a turmazeleira, naquele dia que você se recorda, você viu ela piscando, outros lugares? Piscar azul, né, quando tá ruim o sinal, ela piscar azul. Eu me lembro que tinha problema, né, assim. E fora esse trabalho que você, né, vendia frutas, qual era a tua outra profissão? Você tinha algo que você gostava de fazer? Tinha, quando eu não tava trabalhando, né, até então, até quando eu tava trabalhando, eu ficava cantando, né, que nem todos os moradores lá da onde eu moro sabem, todos meus amigos sabem aí que meu sonho é cantar minhas músicas, poder ajudar minha família, entendeu, do jeito certo, né, sem precisar tá passando por isso daqui, porque não foi isso daí que minha mãe ensinou, me ensinou ser um menino certo, sempre tá ajudando os outros, entendeu, sempre fazer o bem pros outros, não fazer o mal, e quando eu não tava trabalhando de vender fruta, ou até mesmo quando eu tava trabalhando, eu gostava de cantar, né. Você já fazia composição? Já, já. Cantava? Lá na viola, os meninos chamam eu de MCRB, né, eles chamam eu de MCRB, por causa que meu nome é Rickson Brian, né, daí... Então você era conhecido lá? Sim. Você tinha um outro apelido? Isso daí seria um apelido, né? Não, é só MCRB. Ah, sim, entendi. E você tem mais alguma coisa pra falar desses fatos? Mas, né, você quer falar alguma coisa pros jurados também? Ah, eu queria... Se eu quero falar alguma coisa, você fala? Sim, alguma coisa do fato, né, expressar como realmente, né, foi, se você quer esclarecer mais alguma coisa pra eles, né? Não, sobre isso não, mas eu gostaria de falar, assim, pros jurados, pra todos que estão presentes, né, que tipo assim, eu mesmo sou um menino trabalhador, entendeu? Eu não tenho pra que fazer mal pra ninguém, muito menos matar alguém, sabe? Isso daí, tipo, não convém. Acredito que quem pode tirar a vida dos outros aí, certamente é só Deus, entendeu? Só ele tem esse direito. E... Nossa, o que eu puder fazer pra ajudar os outros, eu faço. Tiro até de mim pra ajudar os outros, entendeu? E, tipo assim, quando eu tava na rua, eu trabalhava, entendeu? Eu cantava, eu conversava com os vizinhos, eu brincava, eu dava risada. E, tipo assim, agora já faz um ano e dez meses já aí que eu tô preso, entendeu? Sendo acusado do homicídio aí, que eu não cometi. E eu tenho certeza que o Jeff também não cometeu, porque ele estava comigo, entendeu? E, tipo assim, o que eu sinto hoje, assim, é só tristeza, saudade da minha família, entendeu? O que eu passo hoje aí é saudade, é sofrimento, é angústia, entendeu? Toda vez que minha mãe vai lá na visita, viu, ela sai chorando de lá, sabe? Tipo, então é muito triste daí, eu não tenho mais o direito de liberdade, sabe? Sendo que eu sei que eu sou um menino bom, sou um menino trabalhador, nunca fiz mal pra ninguém, entendeu? E é isso. Eu acredito aí que, se Deus quiser, eu vou pra casa hoje, em nome de Deus, e é isso. Amém, sem mais perguntas. Acho que... Nada mais, obrigado. Se aqui é isso, né? Tá pro conselho de sentença alguma pergunta? Pode encerrar ali, então, por favor, Amém? Pode encerrar? Obrigado. Polícia, sim. Tchau, tchau.